Vou botar um bagulho pra você e beber, vocês vão ter que adivinhar. Esse, mano, eu não gosto de ficar assim nas escuras, não, mano. Tá muito... Pô, qual é o cabelinho? Calma, mano, confia em mim, mano. Algumas vezes eu já te botei alguma furada. Segura aí. Vai, vai, Dom. Calma, calma. Tu que tem que experimentar esse primeiro aí, vai. Que bagulho tem limão aqui, mano? Então, tá bom. Bebe e adivinha o que é, mano. Eu vou ficar assim, não é, mano? Cega assim. Calma, mano, calma, mano. Calma, chega a touro, hein, mano? Isso aqui é limão sem açúcar, mano. Daqui é limão sem açúcar, né? Aê, acertou. Caralho, sou brabo. A bebê é tão ruim assim, pô, pega vizinho, mano. Ei, Neurod. Mas você rebota um touro falando pro Natal Céu, cara. O meu bagulho, mano. Agora é tu, MD. Bebe aí, MD, porra. Calma. Você é brabo mesmo. Acho que ele é outra garrafa, mano. Estourou igual champanhe. Igual champanhe? Eu não posso olhar não agora, ele bebeu. Não, não, ele não olhou o teu, tu vai olhar o dele e lá ele. Lá ele. Vai, MD. Pega meu copo aí. Aqui, cenoura. Você aqui tem café, ó. Ó. Você aqui tem café, parece um pouco com refrigerante. Vai, mais ou menos. Tá, corra lá, corra lá. Olha, passa a visão. O que que tu acha que é esse bagulho aí? Que café com água com gás? Qual foi a meia verde agora, mano? Ah, esse... Cheirinho de café tá... Ah, poxa, venceiado em café, mano. Não, vai, vai. Não é igual com gás, não. É quase isso, igual com gás. Também é uma bebida que tem gás. É, é gasosa. É uma bebida gasosa. Gasosa, é. Vai. Água tônica, gin tônica. Isso aí, isso aí. Sentou, sentou. Aí, tá vendo? Água tônica com café. Caralho, brabo. Não pode ser que tá ruim, não, mano. Ah, bebe. Você provou que é um degustador. Vamos lá. Agora é tu de novo, Dom. Tem água aí pra gente limpar o paladar, mano? Tem mesmo? Próximo. Tem mesmo, calma aí. O negócio é deixar mais difícil, mano. Ah, tô feito, fica mais difícil. Bebe uma água aí pra ficar tranquilo. Agora é tu de novo, pegou a visão, Dom? Cadê, cadê? Calma que eu vou lançar pra tu ficar tranquilo, cara. Pô, aqui é barmim, chefe. Tá de brincadeira. Cara, brinca muito, mano. Olha aí pra mim, por favor, filho. Vamos ver. Olha, hein. Pode beber. Confira. Começar me sacudir aqui, ó. Não sabe. Vai virar meme nacional. Não vale nada, vai. Será que é desinfetante? Caralho, irmão. Não é, não é, vai. Esse moleque é muito bom, velho. Não é, não é. Mano. Calma aí. Vai, Dom, tenta adivinhar, mano. Tu acha que eu vou botar pra tu beber desinfetante? Que tem cara de louça por alguma casa? Pô, vai. Mano, humildemente eu não sei o que que é. Humildemente, eu estou com uma ignorância no meu paladar. Mano, sabe o que é isso daí? Falou, falou. Sabe o que é isso daí? Água de coco com gengibre. Foi o gengibre que alterou o paladar. Agora que você acertar, tu ganha dele. Pegou a visão, é 2 a 1, MD Chef. Que apagou o paladar, né? O gengibre, né? Esquece. De repente, isso eu saberia que eu gosto de beber com gengibre. Então agora essa aqui. Tem que ser difícil pra ele. É degustador profissional, mano. Já bebeu de tudo. Vai ver o quanto dá mole. Assim, ó, cara. Vai. Não me detem mamar, quer cheirar o copinho primeiro. Eu não estou conseguindo deixar o cheiro desse bagulho, mas está me lembrando uma parada. Bebe logo, cara. Com morango, sei lá. É. Isso aqui é horrível, neguinho. Horrível, tem sal aqui. Tem sal, verdade. Tem sal. Tem sal? Mas o sal vai apagar o resto do sabor, cara. Pô, é horrível isso aqui, cara. Pô, como é que nós vamos descobrir se vocês estão alterando o sabor da parada, mano? Vai. Fazer até sal com suco tang. Tá fazendo propaganda aí de cara. Ó, vai, ó. Ah, eu tenho que... Perdão, rapaziada. Perdeu um milhão de reais. Muito fácil. Vai. Sabe se para contado antes que tu bebe soro com isso em alguma coisa? Se quer sal com soro, é sal com morango, alguma coisa assim, mano. Não sei se... É musa aí, mano. É suco de uva com sal, mano. Falei, ó. Falei o suco aí, ó. O fato falou morango. Deu empate. Deu empate. Pode tirar as vendas, pode tirar as vendas. Mas, de qualquer forma, bate palma pra eles aí, mano. Aí, me senti aquele cego lá do tanque, lá da bíblia lá. Ele botou o negócio e começou a enxergar, filho. Ele fez uma desculpa, mas não deu.